E a Azul que mostrou uma mala repleta de chocolate que ela ganhou da Lacta, eita Jesus, eita Pai, eita Lacta, o que vocês vão fazer com a minha vida? E disse que a dieta vai adiar, e é isso gente, e ela também distribuiu chocolate para todo mundo, as pessoas que trabalham na casa dela, a mãe, o irmão, a Priscila, todo mundo ganharam chocolate, e ainda vai guardar para os sobrinhos, então é isso gente, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like e se inscreva no canal, se vocês querem mais vídeos assim, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.